Bom dia a todos que estão acompanhando a TV Assembleia. Começa agora ao vivo, aqui do Plenário de Irceu Cardoso, a sessão ordinária desta quarta-feira, que acontece de forma híbrida, com deputados presentes em plenário e deputados de forma remota, online. Hoje, após a sessão, a gente convida para que você continue acompanhando os trabalhos ao vivo, que a Comissão de Finanças vai realizar uma sessão extraordinária para a votação do parecer da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Os trabalhos agora são colocados pelo delegado da Lino Baez. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia. É o Ferraço, um abraço para você. 55ª sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial da 20ª Legislatura. Bom dia a todos. Havendo o quórum, invocando a proteção de Deus, decabe até essa sessão e convido o deputado coronel Uérito a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, solicito a todos que fiquem de pé esse sinal de respeito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado coronel Uérito. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Eu consulto se existe algum deputado que deseja fazer o pedido do minuto de silêncio. Não havendo outro deputado que se pronuncie, eu quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento de Evilásio de Ângelo. Evilásio, um grande amigo, foi ex-secretário de administração do município da Serra e também de Vila Velha. Que Deus conforte os seus familiares e amigos. Façamos então um minuto de silêncio. Que Deus conforte os seus familiares e amigos. Que Deus conforte os seus familiares e amigos. Muito obrigado a todos. Eu quero saudar aqui os alunos da faculdade Unisales. Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui no estágio supervisionado. Que Deus continue abençoando a todos. Passamos agora a fase do expediente. Primeira fase do expediente para simples despacho. Do item 1 ao item 3, tratam-se de justificativas de ausências parlamentares. O despacho para esses itens é justificada ausência à Secretaria. O item 4 é um parecer da Comissão de Justiça ao pedido que especifica. O despacho para esse item é inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. O item 5, requerimento número 18-2024, deputado Capitão Assunção, de retirada do projeto de lei 1008-2019 de sua autoria, que ficam proibidos os valores decorrentes da lavratura do termo de ocorrência de regularidade TOI. Na mesma conta, fatura ou boleto bancário e congênito no qual se remunere os serviços de luz, água, gás e similares no âmbito do Estado do Espírito Santo. Defiro. Do item 6 ao item 7, tratam-se de requerimentos de informações oficiais. O despacho para esses itens é oficie-se. Segundo a fase do expediente sujeito à deliberação, nós precisamos de coro qualificado, nós temos aí 21 deputados presentes. Item 8, requerimento número 19-2024, deputado Capitão Assunção, de retirada do projeto de lei 128-2019 de sua autoria, que concede prioridade às pessoas como parte ou intervenientes em processos e procedimentos administrativos no âmbito do Estado, no âmbito da administração pública. Coloca a matéria em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, isso fica aprovado. Do item 9 ao item 11, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado as indicações até o item 11. Passamos agora à fase da ordem do dia. O item 1 é um projeto terminativo, já aprovado pela Comissão de Justiça, para apresentação de possíveis recursos. O despacho para esse item é, não havendo recurso, a Secretaria para extração dos autógrafos. Do item 3 ao item 6, tratam-se de proposições de discussão especial em terceira sessão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. Fazendo só uma retificação aqui, é pedido do Marquinho, é do item 3 ao item 5. Tratam-se de proposições de discussão especial em terceira sessão. Não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. Passaremos agora à fase das comunicações. Hoje, pelo sistema de alternância, as falas começam pelo prazo de 5 minutos regimentais. Concedo a palavra, então, ao deputado Zé Preto. Deputado Zé Preto não respondendo. Pois não, deputado Zé Preto. Previmento. Pois não, deputado Zé Preto. Só para cobrar e te dar os parabéns com você, Previdente. Estão ouvindo, Zé Preto, só você falar. Ontem, por coincidência, a hora que eu estava vindo de Vitória, acabou duas motos confrontando ali de frente, ali naquela onde vai ser a rotatória no portal. E é muito válido que sempre o senhor cobra aquilo ali também. É muito importante que a atividade daquilo ali, que teve um acidente ontem, graças a Deus, que não aconteceu nada. Foi um acidente modo por modo. Então, é muito importante relatar, o esforço que o senhor tem também pedido ali muito, sobre aquela rotatória, e é só para relatar que ali há constantes acidentes. Então, é muito importante que adiante aquela obra. Eu sei que o senhor tem muito sobre aquela obra ali, então, é importante pedir o DR que conclua rapidamente aquela obra, porque deu duas motos batendo frontal ali ontem. Então, assim, é de muita importância que conclua a obra rapidamente. Muito obrigado, deputado Zé Preto, pelo seu apoio. Zé Preto, nós solicitamos ali, já em 2019, nós solicitamos a rotatória e solicitamos também que fosse colocado ali um semáforo. O antigo diretor do DR, ele optou por colocar o semáforo, não obstante o empresário Luiz Carlos Haddad, naquela ocasião, ter se disponibilizado a doar todo o material para a rotatória. Mas continuamos cobrando com as indicações. O ano passado, eu estive lá com o nosso atual diretor do DR, que é o Freitas, e o Freitas, já no dia seguinte, ele encaminhou um engenheiro que fez os levantamentos ali e ficou de fazer a obra. No dia seguinte, o engenheiro ficou, acho que quatro ou cinco horas e ficou de fazer a obra e agora, graças a Deus, deu início a essa obra que vai ter um impacto muito positivo naquela região, Zé Preto, em virtude dos muitos acidentes que ocorrem ali. Nós temos um colaborador lá em Guarapari, que o seu filho está paraplégico há mais de 20 anos em virtude de um acidente naquela região. Então, Zé Preto, quero te agradecer também pelo apoio, pela cobrança, mas hoje eu vou ligar aí para o Freitas, fazendo aí mais uma cobrança para que intensifique o trabalho e otimize essa obra o mais rápido possível para evitar essa quantidade muito alta de acidentes. Muito obrigado, Zé Preto, que Deus continue te abençoando. Fica aí, Zé Preto. Um abraço, é só para relatar que é importante aquela obra. E se você deu de 2019, você está cobrando, eu estou reiterando. Ok, muito obrigado, Zé Preto. Com a palavra o deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho Leite não respondendo, com a palavra o deputado Tiago Hoffman. Deputado Tiago Hoffman não respondendo, com a palavra o deputado Teodorico Ferraço. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, nós temos falado permanentemente que Cachoeira e Itapemirim está vivendo um problema muito sério, que é o problema do trânsito. Não há de se culpar ninguém. Há quase 30 anos atrás, quando eu era prefeito, nós fizemos a Beira Rio, fizemos a Beira em Cedra, resolvemos o problema com a linha vermelha, ligando o IBC ao Coronel Borges. Algumas providências, várias pontes que nós realizamos, mas agora o tempo são outros. Nós agora, sem querer culpar ninguém de não ter feito o que nós fizemos em favor do trânsito, nós queremos apelar para o governo do Estado, para as autoridades, no sentido de encontrarmos solução para minorar os problemas do trânsito e Cachoeiro, que está trazendo um nervosismo permanente a todos os motoristas. De antemão, eu gostaria de fazer um apelo ao governo do Estado. Nós podemos ver ali dois viadutos ali no IBC e talvez ali na Praça de Ouro Monteiro, subindo a Costa Pereira. Mas uma obra que pode resolver também um grande problema do grande trânsito é o Valão a Rubens Bragas e depois Rubens Braga ao Coronel Borges. Porque uma nova ponte ali precisa do governo do Estado. E sem dúvida alguma o governo do Estado tem trabalhado em favor de Cachoeiro, tem feito muitos convênios com a Prefeitura Municipal. E essa obra é de importância fundamental e chega a ser tão importante que o pessoal do Marmo e do Granito estão promovendo um projeto para ser apresentado ao governo para a gente fazer essa ponte. Paralelamente, uma coisa que é possível a qualquer prefeito realizar é a ligação do Valão a Morro Grande, na antiga ferrovia. É um velho sonho que a gente tem falado muito. Lamentavelmente, eu não tive tempo de fazer quando era prefeito, mas 20 anos depois, a obra continua sem ser realizada. E é interesse de todos nós que a estrada do Valão a Morro Grande, ligando ao Distrito Industrial de Cachoeiro, que é muito importante aquele Distrito Industrial, já temos mais de 150 indústrias instaladas ali no Distrito Industrial, que atravessa e vai até o aeroporto. Então, nós queremos aqui fazer um apelo ao diretor do Enite, eu sou o governador do Estado, o vice-governador, enfim, a todos que têm amor para o Cachoeiro Tapemirim, que nos ajudem a encontrar solução em favor de Cachoeiro Tapemirim. No mais, o meu abraço para todos e lembrando mais uma vez, o asfalto de Gironda, a fábrica de cimento, é uma obra que está atrasada já há 30 anos. Precisamos realizá-la. É onde está o polo principal do Marmo e do Granito. Marmo e do Granito, Cachoeiro Tapemirim deve mais de 20 mil empregos, sem Tudene, na bravura e na permanente atuação, não só dos empresários, como dos seus servidores, como dos funcionários em favor de emprego e renda em Cachoeiro Tapemirim. O meu abraço para todos, especialmente para o meu querido amigo, o doutor Danilo. Muito obrigado, deputado Teodorico Ferraz. Parabéns aí pela sua luta em prol do sul do nosso querido Estado Espírito Santo. E trago para você um abraço do seu irmão também, pastor Derli Baense. Estivemos juntos ontem à noite no evento aqui em Jardim da Penha. E mandou um forte abraço para você. Com a palavra o deputado Sérgio Meneghelli. Deputado Sérgio Meneghelli não respondendo. Com a palavra a deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel Lessa não respondendo. Eu quero fazer uma retificação aqui, a pedido do Marquinho, aqui na ordem do dia, onde se leu do item 2 ao item 5, tratam-se de proposições de discussão especial em terceira sessão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. Leia-se do item 2 ao item 5, tratam-se de proposições de discussão especial em terceira sessão, não havendo oradores inscritos, as matérias seguem para as comissões. Com a palavra o deputado Pablo Muribeca. Deputado Pablo Muribeca estando ausente. Com a palavra o deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho dos Anjos não respondendo. Com a palavra o deputado... Pois não, deputado Mazinho. Pois não, meu mestre. Eu vou declinar. Muito obrigado, deputado Mazinho. Com a palavra o deputado Lucas Scaramuça. Deputado Lucas Scaramuça não respondendo. Com a palavra o deputado Lucas Polesi. Deputado Lucas Polesi não respondendo. Com a palavra o deputado João Cosser. Deputado João Cosser não respondendo. Com a palavra a deputada Janete de Sá. Deputada Janete de Sá está ausente. Com a palavra a deputada Irine Lopes. Deputada Irine Lopes não respondendo. Com a palavra o deputado Hudson Leal. Deputado Hudson Leal não respondendo. com a palavra o deputado Gandini. Seu presidente, vou declinar. Pois não, muito obrigado, deputado Gandini. Com a palavra o deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado engenheiro José Esmeraldo não respondendo com a palavra o deputado doutor Bruno Rezende. Deputado doutor Bruno Rezende não respondendo com a palavra o deputado Deninho Silva. Presidente, bom dia. Bom dia. Vou declinar. Deputado Deninho tendo declinado com a palavra o deputado Dari Pagunque. Deputado Dari Pagunque não respondendo com a palavra o deputado coronel Wellington. Este não declina. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados presentes e de forma híbrida, nosso muito bom dia. De uma forma especial, cumprimentar nosso querido deputado Teodorico Ferraço, que esteve presente ontem aqui. Foi de grande alegria para todos. senhores que, junto conosco, são servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, comunidade capixaba. Tenham todos um bom e abençoado dia. Nós gostaríamos de... Obrigado, coronel. O senhor gentileiras, hein? Deputado Ferraço. Um abraço a esse grande deputado que brilha sempre em favor de todos os interesses do Espírito Santo, particularmente lá do nosso Capo Paraó. Obrigado, grande líder. Melhor prefeito de Cachoeira de todos os tempos. Nós gostaríamos de... Que fosse publicado ali... Por favor, Toninho. Nós recebemos ontem uma representação da querida corporação da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. E nos relataram a respeito de um fato lamentável que venha ocorrendo a pelo menos cinco gestões governamentais, que são os policiais militares, os policiais, os bombeiros militares, que fazem um concurso para ingresso na Polícia Civil. E, ao adentrarem na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, eles perdem todo o tempo de serviço, assim como os policiais civis, que são investigadores, são inscrivãs, e que passam em um concurso interno para delegado, por exemplo, eles perdem também a progressão. Então, está sendo proposto pelo delegado Arruda uma nova legislação que está na Procuradoria Geral do Estado para corrigir esse tipo de distorção. Os senhores terem uma ideia, nós temos um exemplo do delegado Marco Aurélio. Ele foi policial militar, foi investigador, agora ele é delegado, e ele volta a referência a um como se estivesse entrando agora na Polícia Civil. Outro exemplo, o delegado Cleides, o presidente deve conhecer, ele foi policial militar de 2004 a 2009, foi agente de 2009 a 2024, em 2024 ele foi delegado, ele voltou a contagem de tempo inicial. Então, a legislação nova vem falando o seguinte, no seu artigo 11, os policiais civis serão reenquadrados na referência da tabela de subsídio, considerando o tempo de serviço prestado nos órgãos da administração pública encarregada especificamente da segurança pública, conforme o artigo 126, incisos da Constituição do Estado do Espírito Santo. No seu parágrafo único, falando o seguinte, o tempo especificado no CAPT contará para todos os efeitos legais, exceto para o promoção funcional vertical. Ou seja, vai passar a valer o tempo de serviço que os policiais militares, bombeiros militares e os próprios policiais civis têm de serviço público na área de segurança pública. Então, nós pedimos ao governo para que se sensibilize e que definitivamente, após cinco gerações, cinco gestões governamentais, seja autorizado e seja aprovado essa legislação que vai de encontro aos interesses de nossos queridos policiais civis representados aqui pelo nosso presidente. O segundo assunto é agradecer ao governo do Estado do Espírito Santo. Nós tivemos a oportunidade de estar acompanhando o presidente numa reunião no município de Guarapari e, na volta, nós fizemos algumas considerações e ouvimos da comunidade a necessidade de derrubada das cancelas da Rodossol, onde era cobrado o pedágio, assim como também das cancelas aqui da terceira ponte. Nós fizemos um requerimento, fizemos uma indicação, fizemos a cobrança ao governo do Estado do Espírito Santo, que na época estava, inclusive, esperando uma decisão judicial para que pudesse acontecer e agora, definitivamente, o governo está destruindo, tirando as cancelas de cobrança do pedágio, tanto da terceira ponte quanto também da Rodossol, próxima a Guarapari. Fazendo com que aquela muralha que se encontrava ali, que representava uma grande ameaça à integridade física, o patrimônio das pessoas, agora não vão mais existir. Pedágio nunca mais. Então, muito obrigado, presidente, muito obrigado, governo do Estado do Espírito Santo, muito obrigado... Coronel Eto, uma parte, por favor? Pois não, deputado Mazinho. Deputado Coronel Eto, eu gostaria de complementar a sua fala da importância de tirar as chancelas, da importância da retirada da cobrança do pedágio, mas a gente precisa de uma fiscalização efetiva na terceira ponte. Ontem mesmo, 11 horas da noite, eu voltando de Vila Velha para Vitória, tinha um cidadão carregando uma bicicleta na pista da terceira ponte, correndo um sério risco ali de morte, né? Porque de noite, o cidadão carregando uma bike, subindo a ponte, não era da ciclovia da vida, não, ele estava subindo na pista. Então, assim, a fiscalização já tem que ser efetiva, a gente tem que... Eu vou fazer uma... Inclusive, uma cobrança ao governo, eu vou sair com os deputados colaborar-se de que essa fiscalização seja mais efetiva na terceira ponte para evitar, né, que acidentes possam ocorrer. Obrigado, deputado Mazinho, muito boa a sua intervenção, porque o governo assumiu a responsabilidade do poder público fazer a fiscalização naquele local em que a Rodossol fazia. Então, eram terceirizados, agora é um ambiente público e, com certeza, todos os órgãos governamentais são responsáveis em fazer a fiscalização da via. Até mesmo porque o Código Nacional de Trânsito prevê que toda via aberta à circulação pública tem que reger pelo Código. E o Código prevê que o poder público fiscalize aquela via ali, que é uma rodovia aberta à circulação pública. Terceiro assunto, Sr. Presidente, é falar sobre o cartão consignado. Nós tivemos aqui, recentemente, o encaminhamento de um projeto do governo para a Assembleia Legislativa, um projeto em que nós entendemos que era viável, era bom para os policiais militares, bombeiros militares. Os próprios policiais militares fizeram contato com vários deputados para que aprovasse a matéria. No entanto, esse cartão consignado que foi criado, que ampliou a margem de consignação, ele veio para prejudicar os policiais militares e bombeiros militares. A intenção do governo foi boa, foi na intenção de ajudar, uma vez que a margem consignável era de 35%. Então, eles aumentaram em 5% e tiraram desses 40%, agora, tiraram 10% para fazer parte desse cartão exclusivamente, o que negativou grande parte, cerca de 70% dos militares estaduais que fazem uso da margem consignável. Então, nós solicitamos já pelo menos quatro vezes a Casa Civil, fizemos contato com o vice-líder do governo, com o líder do governo, para que o governo acerte essa situação, porque não foi culpa dele. Ele quis fazer uma ação para melhorar, para ampliar a margem, só que essa margem ficou automaticamente vinculada a um cartão e quando as pessoas têm, assim, sua margem negativada e vai buscar esse empréstimo, ele obrigatoriamente tem que pegar o empréstimo com essas empresas vinculadas ao cartão e os juros, estão os juros abusivos. Se fossem juros de mercado, tudo bem, mas chega ao ponto, ao cúmulo do absurdo de policiais militares, bombeiros militares, de pensionistas pegarem empréstimos, digamos assim, por exemplo, de 10 mil reais e chegarem ao absurdo de pagarem 40 mil reais por conta do prazo e por conta dos abusivos juros. Então, nós solicitamos mais uma vez a Casa Civil, mais uma vez ao governo do Estado do Espírito Santo que olhem com carinho porque nessa distorção aí está prejudicando, mas muito, todos os policiais militares, bombeiros militares e pensionistas que fazem uso desse cartão consignado. Nosso muito obrigado, Presidente. Por fim, gostaria só de reiterar na data de ontem, infelizmente, nós tivemos o falecimento do senhor Pedro Evangelista de Carli e nós ficamos sabendo hoje, gostaríamos de deixar aqui registrado o nosso profundo sentimento a todos os familiares e amigos. Deus abençoe, proteja e guarde todos os senhores e senhoras. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Parabéns pela sua fala, inclusive com relação aos nossos policiais. Eu que atuei, deputado Coronel durante muito tempo na Polícia Civil do nosso Estado, 33 anos, e muitos colegas foram prejudicados. vossa lei citou o caso do Marco Aurélio. Marco Aurélio foi policial militar, foi policial civil, trabalhou comigo durante muitos anos na divisão de homicídios e proteção a pessoas, trabalhou também comigo na divisão de repressão aos crimes contra o patrimônio e o Marco Aurélio prestou concurso público para delegado de polícia, hoje está à frente da delegacia de furtos e roubo de veículos. E, lamentavelmente, na tabela dos subsídios ele caiu para a tabela lá embaixo, novamente. Então, essas pessoas, Coronel Hélio, esses policiais, que estão, inclusive, na mesma instituição ou na Polícia Militar, contribuindo para o Instituto de Previdência e a St. Júlio Monteiro, eles estão sendo prejudicados, porque eles já contribuem aqui para a Previdência do Estado, no entanto, quando eles passam num concurso para um outro cargo, eles voltam lá para o começo da tabela. Então, esse reenquadramento da tabela de subsídios é muito importante e faz justiça a esses policiais. Você vê o caso específico do Marco Aurélio, se não houver um reenquadramento, esse delegado ele vai aposentar-se numa tabela lá embaixo, ele não vai chegar à tabela 15 nunca. Ele nunca chegará à tabela 15. Nós temos outro caso aqui do Dr. André, Luiz Cunha Pereira, mas o Dr. André ele veio de outro Estado, embora tenha contribuído lá no seu Estado de origem, ele veio de um outro Estado. Enquanto eu trabalhei 33 anos e saí na tabela 15, o Dr. André saiu, salvo engano, na tabela 6. Então, imagine o prejuízo desses servidores que prestam relevantes serviços ao Estado do Espírito Santo. Com relação ao segundo assunto falado por Vossa Alias, que é com relação às cancelas, a gente vem lutando também durante muito tempo. O Vossa Alias participou conosco ali daquela audiência pública ali no Vilagem do Sol, onde as pessoas fizeram essa reivindicação e nós queremos também aqui agradecer ao Governo do Estado, que já está iniciando as obras aí para retirada das cancelas. Eu passei agora aqui na subida da ponte, né, inclusive já estão montando ali um local adequado para a retirada daquelas cancelas. E é bom mesmo que se faça a fiscalização, conforme falou o deputado Mazinho dos Anjos, porque independentemente da retirada da cancela que tem causado uma série de acidentes aqui, nós temos também um desrespeito às pessoas na subida da ponte. Vejam que há poucos dias aconteceu ali um acidente com motociclistas, onde uma senhora, para não bater atrás de um carro, acabou atingindo esse motociclista que faleceu na data de ontem. Inclusive, com muitas lesões que ele ficou, porque ele foi jogado da ponte lá embaixo. O Mazinho falou de um fato lamentável, a pessoa transitando de bicicleta, empurrando uma bicicleta ponte acima. Quer dizer, precisa realmente de fiscalização. E eu vou solicitar mais uma vez aqui ao nosso diretor do DR que também faça uma fiscalização ali na limpeza da rodovia do sol. O mato está ficando muito alto. Eu gostaria também, Freitas, que você nos ajudasse na iluminação nos pontos de ônibus ao longo da rodovia do sol, ao sentido Vila Velha, Guarapari. As pessoas ficam de noite no escuro. É muito perigoso, porque é muito mato e as pessoas completamente abandonadas no escuro. E mais uma vez, Freitas, agradecer a você pelo início das obras ali da rotatória em frente, o loteamento portal ali em frente à pedreira, mas nós queríamos que você otimizasse o mais rápido possível. Foram ali, fizeram o asfalto, o asfaltamento, corrigiram aquilo ali, mas a rotatória não foi iniciada. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer a você pelo apoio. Com a palavra, deputado Capitão Assunção. Deputado Capitão Assunção. Pode declinar, presidente? Pois não, tendo declinado com a palavra a deputada Camila Valadão. Deputada Camila Valadão não respondendo com a palavra o deputado Calegari. Deputado Calegari não respondendo com a palavra o deputado Bispo Alves. Deputado Bispo Alves não respondendo com a palavra deputado Alain Ferreira. Deputado Alain Ferreira não respondendo com a palavra deputado Alexandre Chambinho. Deputado Alexandre Chambinho não respondendo com a palavra deputado... Pois não, deputado... Deputado não respondendo, com a palavra do deputado Alcântara, o filho. Deputado Alcântara, o filho não respondendo, com a palavra do deputado Adilson Espíndola. Declinado, Sr. Presidente. Tendo declinado, eu vou suspender a sessão por cinco minutos, para que a gente possa receber aqui a pastora Eliane Salles, que é diretora do Ministério Internacional e Interdenominacional Juárez. A pastora quer nos fazer aqui um convite, então eu vou suspender aqui por alguns minutos, convidar a pastora que vem aqui até a tribuna, para que a V. Exª possa fazer esse convite. Um prazer muito grande, pastora, recebê-la aqui na Assembleia Legislativa, e parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado. Bom dia, um prazer é meu. Estamos tão felizes por podermos, nesta manhã, termos a voz. Afinal, nós estamos na Casa do Povo, assim como é conhecida a Assembleia, e nós nos alegramos por poder compartilhar um pouco sobre esse projeto, esse programa que Deus tem colocado na nossa vida. Mas quero saudar, primeiramente, ao deputado Danilo Baiense, que está aqui hoje presidindo e nos dando a oportunidade, assim como também o deputado Coronel Wellington, que tem nos acebido com tanto carinho, e todos que estão presentes, e aqueles que estão via web, também nós queremos agradecer. Queremos falar um pouquinho sobre o Ministério Internacional e Interdenominacional Juade, que quer dizer juniores e adolescentes. Nós vamos estar com a tela mostrando algumas imagens para que você possa conhecer um pouco mais. Nesse ano de 2024, deputados, nós estivemos completando 30 anos no dia 20 de março. São 30 anos de história, onde hoje nós estamos trabalhando mesmo para a formação de juniores e adolescentes. Nossa sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e tivemos aí, vivendo por esses dias, no mês de maio, muita luta, muita enchente, mas estamos sobrevivendo. Agradecemos, inclusive, ao Estado do Espírito Santo, que enviou os servidores, que enviou mantimentos para a nossa população. Já eu agradeço em nome do nosso Estado. Então, nós hoje estamos trabalhando com 10 mil crianças. Um programa que de 30 anos já passaram-se muitas crianças dentro do nosso programa e também 2 mil líderes voluntários. Trabalhamos com líderes totalmente voluntários. E estamos em 8 países e 110 bases que a instituição está localizada em mais de 41 denominações diferentes. Aqui no Espírito Santo, nós estamos apenas 2 anos. Fazem 2 anos que nós começamos um trabalho aqui. Nós estamos, com a graça de Deus, já atendendo duas bases, uma na cidade de João Neiva, outra aqui em Vitória, na Igreja Batista Morada, com o seu pastor, Osé dos Santos. E aqui no Espírito Santo, nós estamos com 100 joares, aproximadamente. E esse trabalho, ele é um trabalho transformador, onde nós queremos que líderes sejam levantados. Por isso, nós trabalhamos com categoria de base. Começamos com 4 anos e vamos até os 17 anos. Então, é um programa progressivo, sistemático e com consciência de continuidade. Porque nós queremos que, sim, nossas crianças se tornem líderes, se tornem bons cidadãos para a nossa sociedade. Temos uma pedagogia própria, pedagogia DIN, que é passar a eles princípios e valores de uma forma divertida, intensa e marcante. E também, o principal objetivo desse nosso trabalho, desse nosso programa, é ser uma ferramenta para que várias instituições do Estado do Espírito Santo possam, sim, implantar o JOAD, porque ele é interdominacional. E, a partir do programa, também desenvolver líderes para a nossa sociedade, desenvolver pessoas de várias ações, de vários níveis, que, de fato, possam fazer diferença. Então, se você é uma instituição cristã, ou se você conhece alguém que tem uma instituição cristã e seja comprometida com a geração dos juniores e adolescentes, nós queremos colocar à disposição, está comigo hoje aqui o João Paulo Calabres, que é o nosso representante aqui na Assembleia e no Espírito Santo. Está com o nosso contato, você pode falar com ele. Porque, de fato, é uma ferramenta que traz mudança, não só na vida da criança, do júnior, do adolescente, mas também da sua família e de todos aqueles aos quais ele será influência. Então, nós queremos poder, sim, expandir o Ministério no Espírito Santo, poder ser solução também para esse Estado, assim como nós somos em vários Estados da nossa nação e em outros países. Agradeço, mais uma vez, ao nosso querido deputado Danilo, também, ao deputado Wellington, que tem nos acolhido com tanto carinho aqui nessa casa e dizer a todos vocês que nós somos gratos a Deus, em primeiro lugar, por nos permitir estar no Estado do Espírito Santo, pelo povo do Espírito Santo e por tudo o que fizeram pelo nosso Estado durante esses tempos difíceis. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado, pastora Eliane. Parabéns pelo trabalho. A Bíblia diz, em Provérbios 22, 6, Ensine o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Então, é nessa idade e terra que nós devemos ensinar as nossas crianças. Durante a pandemia, pastora, lá em 2020, nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei transformando todos os cultos de qualquer denominação em essenciais. Porque nós vimos naquela ocasião as igrejas sendo fechadas e esse projeto, com a ajuda dos nossos pares aqui, ele foi aprovado à unanimidade e a lei entrou em vigor e as igrejas continuaram a fazer o seu trabalho. porque hoje as igrejas entram onde o Estado não chega. A polícia, às vezes, é impedida de entrar em determinado local, tem dificuldade para entrar em determinado local, mas um pastor, um seminarista, um padre, ele entra naqueles locais e faz um trabalho muito importante para a sociedade. Parabéns, muito obrigado, e que Deus continue abençoando a senhora e esse trabalho. Eu pergunto se o delegado Leandro Esperandi chegou. O doutor Leandro acho que não chegou. É isso, Mariana? Nós vamos retomar a sessão, antes de encerrar aqui, vou pedir só a Fabiana, por gentileza, ou o meu amigo lá, que passe um vídeo que o Rafael deixou aí com relação a um acidente que ocorreu no Rio de Janeiro com a família aqui de Vila Velha e Cariacica. Coronel, situação lamentável. Olha só, um acidente, uma lancha, uma família aqui de Vila Velha e Cariacica, dez pessoas estavam nessa lancha que explodiu. O motor foi jogado longe. E em 40 dias, terceiro acidente no Rio de Janeiro. Todas as pessoas estão internadas, dez pessoas, inclusive crianças, uma senhora grávida, uma situação muito lamentável. Nós estamos passando esse vídeo aí, colocando essas imagens, para chamar a atenção das autoridades aqui do Estado do Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo nós já tivemos um acidente parecido, onde uma pessoa faleceu, aí numa explosão de uma lancha. Então a Capitania dos Portos aqui, eu sei que faz um trabalho brilhante, está atenta às embarcações, mas nós temos que chamar a atenção das pessoas, inclusive que são proprietários de barcos, para que tenham um cuidado especial, principalmente, Fabiano, no momento de abastecimento. Essas lanchas, a gasolina, um perigo no momento de abastecimento. As pessoas às vezes abastecem as lanchas sem abrir o compartimento. Ali criam gases, quando aciona o arranque para o motor, ela acaba explodindo. Nós temos visto que às vezes as pessoas não têm muita atenção e acabam fazendo esse abastecimento também de forma incorreta e perigosa. principalmente as lanchas com motor de centro e que são abastecidas ou que são movidas à gasolina. A situação é complicada, viu, Luciano? Complicadíssima. Então nós chamamos a atenção para, mais uma vez, a Capitania dos Portos, aí, que fiscalize. Nós temos muitas lanchas aqui no Estado do Espírito Santo, muitos jet skis e acidentes ocorrem se as pessoas não tiverem o devido cuidado. Nós estamos aí preocupados com essa família, família conhecida aqui de Vila Velha, também outros familiares em Cariacica. E que Deus abençoe que eles se recuperem o mais rápido possível. Inclusive, crianças, três crianças aí, estão também internadas. E nós solicitamos aí as orações de todos para que essas pessoas se restabeleçam o mais rápido possível. Nada mais a venda da tarde. Vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunique que a pauta... Pois não, deputado Janete. Antes de encerrar a sessão, eu gostaria de estar informando a sociedade, através da nossa TV Assembleia, da nossa sessão, de que nós estamos, nesse momento, no município de Aracruz. Nós estamos numa diligência, no abrigo SOS Peludinhos, diante de algumas denúncias de maus-tratos. Nós identificamos que não há maus-tratos de animais aqui. Nós estamos fazendo esse trabalho. Alguns animais vão ser recolhidos pela Prefeitura Municipal de Aracruz para se encontrarem em situação de que precisam de um cuidado maior, de médico veterinário, mas, no geral, os animais sem água, sem comida, estão alimentados, que estão dentro da razoabilidade, em condições razoáveis. Não é caso de interdição, mas é caso de uma orientação e da praça à protetora que é responsável pelo abrigo para poder estar se adequando melhor à situação de manter esse abrigo funcionando. É um abrigo que é tocado com contribuições das pessoas e, por isso, mesmo diante das exigências nossas, elas são a situação aqui de razoabilidade. É só para dar informação de que, apesar da gente estar acompanhando os trabalhos de hoje, nós estamos nessa diligência aqui, junto com a Prefeitura de Aracruz e com a nossa Polícia Militar. Ok, deputado? Nada mais a vida atratar. Vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. Mais discussão única dos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, ao veto aposto ao projeto de lei nº 517 de 2019 e projeto de lei complementar 10 de 2024. E convido a senhores e senhores deputados para as próximas que serão solene, hoje às 14 horas, para a entrega da comenda Rosenberg Soares Pereira, conforme requerimento da Comissão de Assistência Social, e dia 21 de junho, sexta-feira, às 16 horas, em homenagem ao dia da memória do Poder Judiciário, conforme requerimento do deputado Mazin dos Anjos. E às 19 horas, em comemoração ao aniversário de Cariaci, conforme requerimento da mesa diretora, todos aprovados em plenário. Está encerrada a sessão, e que Deus continue nos abençoando. Termina aqui a sessão ordinária desta quarta-feira, que aconteceu de forma híbrida. Hoje, os deputados aprovaram um projeto do deputado Marcelo Santos, presidente da Casa, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do bairro Santo Antônio, no município de Itapemirim. Mais informações sobre a sessão de hoje, sobre os discursos dos deputados ao longo da sessão, você pode conferir no site da Assembleia Legislativa. Todas as informações sobre os trabalhos ordinários, de todas as comissões, você sempre confere no site da Assembleia, e também nas nossas redes sociais, e ao longo da programação da TV Alis. Continue acompanhando a nossa programação, TV Alis, mais perto de você. Tchau, tchau.